Boa noite, estamos no ar com o primeiro operação de risco de 2024 e eu quero desejar um excelente ano aos milhões de fãs que nos assistem na TV e também na internet. E olha, o programa de hoje você vai assistir o especial Procurado. Tem muita gente que está devendo pensão alimentícia e está na rua, deveria estar na cadeia, procurado por furto, por assalto e também aqueles que tiveram a saídinha e não voltaram. Portanto, hoje se prepara que você vai ver muito bandido voltando para a cadeia. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Policiais militares da cidade de Suzano, que fica na região do Alto Tietê, recebendo informações que poderia ter uma pessoa procurada pela justiça numa creche abandonada. É claro que os policiais, quando recebem uma informação como essa, foram em busca dessa tal pessoa procurada numa creche que realmente estava abandonada, toda quebrada. Você está vendo aqui já algumas imagens da chegada da polícia militar e nesse local abandonado, que antigamente foi uma creche, tinham duas pessoas. Mas os balandos não portam documento, dão nome falso, contam história para a boi dormir e o policial fica naquela entrevista, quando em dado momento, deu bingo, cantou sabe o que? Procurado pela justiça e ele voltou direto para a cadeia. É hora de ação. Estamos indo verificar a ocorrência que o copom irradiou aí, referente ao indivíduo que estaria poragido da justiça, estaria homiciado aí no interior de uma creche abandonada pelo Jardim Brasil, aqui em Suzano mesmo. Os policiais desembarcam no endereço da denúncia. Vem pra cá, os dois. Vem pra cá. Lá fora, Lau. Vai lá. Tem mais alguém aqui? Vai lá fora. Segura aí, Raiden. Ó, Raiden, a senhora não acorda. Vocês moram na casa aqui? Eu moro aqui, sim. Tem passagem para a polícia? Não, sim. Hã? Não, sim. Você tem passagem para a polícia? Eu sou sincero, campeão, entendeu? Aí, uma vez, eu fui sim. Não estou com muitas coisas. Passagem para o que você tem? É, não entendo esses negócios mesmo, campeão. Mas que crime você cometeu? Olha, eu uma vez eu peguei o carro, um colega aí, porque ele falou com respeito, com a minha mãe, entendeu? Em cima, deu uma palavra comigo. Fiz errado, sim, mas ele também chegou comigo. E fora que eu ameacei o outro B.O.P. O pai das crianças da minha ex-mulher, aí ele pegou e abriu um boletim e começou contra mim. E eu também fui, fiquei lá em Monte Tascruz. Ficou preso lá? É, fiquei lá uns dois trídeos. Você tem documento? Perdeu. Perdeu? Pode abaixar a mão, virar de frente os dois. A dupla suspeita é revistada e consultada no sistema. Positivo. Está contando procurado. QSL, permita o QSL. QSL, por gentileza, ciência é o RA1, como a antia, RA1 com o indivíduo procurado, conduzido ao primeiro DP de Palmeiras. Realmente confirmado, né, Sargento, o indivíduo procurado aí? É confirmado, né, como é de praxe, a gente realiza pesquisa ainda pelo local para confirmar a situação do indivíduo. E foi confirmada aí a situação do mesmo, aí como procurado aí. Não voltou da última saída temporária aí que teve e deveria ter voltado. Você está encaminhado para onde agora, Rafael? Vai ser encaminhado aí para o DP de Palmeiras aqui, distrito da cidade de Suzano, para que seja elaborado lá o boletim de rodo de captura de procurado. As polícias em São Paulo têm uma ferramenta muito importante que é o Projeto Radar. Eu vou te explicar o que é o Projeto Radar. São câmeras públicas localizadas em todo o estado e essas câmeras têm uma leitura de placa automática. Consultando a placa, você consegue saber se o carro é roubado, furtado e também se o proprietário do carro é procurado pela justiça. A equipe do operação de risco estava acompanhando uma guarnição da Polícia Militar quando, em dado momento, um carro que passou pelo Projeto Radar foi capturado o quê? Este carro tem... O proprietário tem um problema de mandado de prisão com receptação. E aí a Polícia Militar foi atrás. Foi atrás desse carro que apitou no Projeto Radar. Mas aconteceu o seguinte, no carro tinha um casal. Um casal, aparentemente, sem a menor suspeita. E os policiais vão fazer o quê? Como você está verificando. Inicialmente, o mão para a cabeça, que é prática, a polícia vai fazer. O processo de revista e, em seguida, a documentação. Ao receber a documentação, sabe o que aconteceu? Deu bingo de novo! O rapaz era procurado pelo crime de receptação. E aí, não tem choro de envela. Vai direto para a cadeia. Estamos com a denúncia de indivíduo que está conduzindo o veículo, um reneguei de prata. O indivíduo está postando procurado pelo crime de receptação. A equipe visualiza o carro suspeito, indicado pelo rádio. O copo do CGP-1 abordando pela Cabadão Pereira. O condutor passa pela revista padrão. O senhor já teve algum problema com a justiça? Já? Afasta um pouquinho da parede. O que o senhor tem assinado? Pode continuar com a mão para trás. Eu tive um assalto. E como está a situação do senhor agora? Tranquilo. O senhor já pagou o que devia? Já. Tem alguma coisa de lista dentro do carro? Não, tem nada. Drogas, armas, alguma coisa de valor? Não tem nada, não. O policial vai dar uma olhada no carro do senhor. O senhor está com o seu documento? Está no meu carro lá. Em qual lugar está o documento? Está ali no porta-luva. Porta-luva? Tá. O veículo também é vistoriado. Qual foi a situação que o senhor teve? Até 2003. Foi o que o senhor teve assinado? Assalto do que? Eu estava dirigindo. O senhor era o cavalo. A documentação do abordado é consultada. Positivo, Copão. Foi o indivíduo abordado aí no Papa Yankee Índia 8269, QSL. O indivíduo vai ser conduzido aí ao 33 DP, QSL. Por gentileza, dê ciência ao comando força. Positivo. Tinha informação que o condutor do veículo era procurado pela justiça. Foi abordado e constatou que está realmente procurado aí pela justiça. E agora qual procedimento, sargento? Iremos conduzir ele ao 33 DP, delegacia da área, para procedimento de polícia judiciária. A gente vai ter que conduzir o senhor até a delegacia, tá? Está constando aí um problema na justiça. A gente está conduzindo o senhor para averiguar. O senhor sabe dizer o que que é? Acho que é do... É do 180. Do... Do 570? É do 180. Do 180? Não sei se foi a revogada do 180. Então. Trabalhando, né? Não sei como é de cara. Aí o senhor vai estar sendo conduzido até lá. Tá bom? Tá bom. O senhor vai ir tranquilo? Precisa ajudar o senhor? Não, precisa não. Não? Tranquilão? Se a senhora conduz? Conturo. Ela é habilitada? É, ela pode ir para casa. Eu tenho motel para ganhar em casa, ela tem que ir. Para o que então? O senhor trabalha com o que agora? O senhor... Eu trabalho motorista. Motorista de caminhão. Carreta. Isso. Pode dar todos os seus pertences para ela entregar? Anel, relógio, corrente... Só pega o documento de corventura e o senhor acha que o senhor vai precisar... Não, já está comigo a habilitação. Está comigo a habilitação. Irmão, pode ir conduzir eles. Senhora, o senhor Marinho já está com esse problema na justiça, a gente vai levar ele para a delegacia, tá? Vai expressar a delegacia. 33 DP. Vamos lá. Especial Procurados pela Justiça. A gente recebeu uma denúncia de um indivíduo possivelmente procurado pela justiça, estava ali pelas vias perto de onde a gente estava patrulhando. E a gente está indo lá averiguar agora para ver se realmente essa informação procede, ver se o indivíduo está pelo local. Os policiais chegam ao local do chamado. Os policiais chegam ao local do chamado. O senhor vai pegar o documento ali. Você mora aqui. Você mora com quem? Moro eu sozinho. Sozinho? O documento está na mochila ali? Não, está na gaveta do lado da cama ali. Tem algum de errado na casa lá? Não, na minha casa não tem nada. Nada de errado? Arma, droga? Não. Alcoos ilícita? Não tem nada? Não. Droga e arma não tem nada. Onde está documento do senhor? 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 Na gaveta? Está. Do lado da minha, está vendo a cadeira ali? Está do lado do centro, do lado da minha cama. Vamos buscar lá. Pode ir à vontade. Vamos fazer a guarda com o policial aqui. Tudo enquanto está aí. Vem aqui, ó. O problema que o senhor fez de quando? Ah, eu tive um problema, tipo, eu nem lembro que eu já voltei para a RCC preta. O que é que eu morro? É, exatamente. Eu tive um problema aí sair da cadeia aí faz uns oito meses, velho. É mesmo? Mas o que que foi que te levou a cadeia? É a briga de família. Briga de família? Até a confusão de família. Tá, mas o que que aconteceu que você ficou oito meses lá? Fez preso não. Ah, tá. Tá com uns oito meses que eu saí. Ah, sai, sai. Entendeu? Foi três, não. Fiquei uns três meses, tá? E vai ver ali no outro. Entendi. Foi com quem isso daí, essa briga aí? Foi com família mesmo. Quem? Essa família? Irmã? Praticamente todo mundo da família. Entendeu? E foi aonde isso daí? Aqui. Aqui mesmo? O pessoal mora aí? Não. Minha mãe mora lá embaixo e eu moro em cima agora. Certo. Beleza. Só isso daí que você teve? Só isso daí. A única vez que você foi para a delegacia foi isso daí? É, e para a pensão também. Ah, pensão também. O senhor tem quantos anos? Vou fazer cinquenta agora devido três de julho. E faz quanto tempo essas coisas aí que o senhor pagou? Que eu fui dizer na nossa pensão? É. Nossa, aí já nem me lembro a data, entendeu? Faz tempo já? É, já faz tempo, nem me lembro a data. Lembra-se recentemente, foi umas duas, três vezes recentemente, mas o documento ali vai ver. Quantos filhos o senhor tem? O senhor está devendo um monte de pensão. Quantos filhos? Tem uma filha só. Uma filha só? Isso. Tudo com elas, essas pensões aí, o senhor não pagou? Nem entendi o que a senhora falou. Tudo com elas, essas pensões aí que o senhor não pagou? Isso, tudo com elas, só com essa filha minha. Foi só a pensão e a briga de família? Não, isso aí foi com o negócio de pensão, mas aí eu fui preso no sistema atrás, né, com o negócio de briga de família, entendeu? Na consulta, chega a confirmação da situação criminal do abordado. Tá constando aí, procurado aí, procurado. Voltou o artigo, Copom? É, prisão civil aí, prisão civil, comando. O que é sério, Copom? A equipe logrou êxito aqui na abordagem ao indivíduo? Anote o QTH. O indivíduo vai ser conduzido aí ao DP de Caeiras, região da Quinta Cia. Tá com a pendência lá, beleza? A gente vai deslocar no DP, no Moral, beleza? Vai deslocar no DP, chega lá e a gente resolve o que é aqui. Eu vou esferrovar lá aqui. Eu vou esferrovar lá aqui. Eu vou esferrovar lá. Ah, ele é superior aqui. Não precisa, gente. Pode ser que ele esteja desorganizado. A gente chega lá e resolve o que é o que é verdade. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A gente chegou aqui no DP de Caeiras. Realmente o indivíduo estava procurado pelo crime de ameaça e quebra de medida protetiva. E agora ele vai ficar à disposição da justiça aqui no DP. Especial Procurados pela Justiça. Muitos homens deixam de pagar a pensão alimentícia que foi arbitrada pela justiça. O homem não paga, a mulher fica cobrando. Quando a mulher percebe que não vai receber, ela vai na justiça. A justiça tenta receber esse dinheiro, mas quando o homem não paga, sabe o que acontece? A chamada prisão civil é expedido, mandado de prisão. E na cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo, aconteceu isso. Policiais militares receberam uma folha. Uma folha que é o mandado de prisão. E começaram a averiguar em Ferraz de Vasconcelos, quando chegaram num determinado cidadão que é instrutor de autoescola. Um trabalhador, mas que deixou de pagar o valor devido à sua ex-esposa. Você está acompanhando aqui algumas imagens. É uma situação constrangedora, por quê? Porque um homem que não é bandido vai parar na polícia. Vai parar na cadeia. Mas tem um motivo, porque ele deixa de sustentar aquelas pessoas que a justiça disse que você tem que mensalmente pagar um determinado valor. Não tem conversa. É cadeia para quem não paga pensão. A gente recebeu a informação aí que teria um indivíduo possivelmente procurado pela justiça. A gente estava no patrulhamento próximo aqui e está vindo averiguar essa situação para ver se realmente se confirma essa situação de procurada. Então estamos aqui no deslocamento para ver se a gente consegue êxito aí na abordagem do indivíduo. Qual crime teria cometido o tenente? Pelo que conta aí seria prisão cível. Os policiais se aproximam do endereço do alvo da denúncia. Esse endereço aí? A gente chegou no segundo endereço aí que foi repassado aí para a gente que possivelmente ele estaria. Então a gente vai lá averiguar se ele trabalha aí mesmo, se ele está aí e a situação atual dele. O suspeito chega na autoescola. A gente precisa só fazer uma verificação aí que a princípio deu uma informação aí que estava comprando na justiça, mas não veio para a gente o que seria, está tudo ok ou não. A gente precisa só fazer essa verificação, tá bom? Tudo bem? É isso? Tá bom. Vou dar uma verificada lá, tá? Tá bom. Você trabalha aqui? Trabalho aqui. Tá, tá tranquilo aí, de boa? Tranquilo, de boa. Fechou. Deixar o capacete aqui. Tá. Chegou o rapaz, ele entregou a documentação aqui. A gente vai agora consultar e enviar cupom no nosso sistema interno para verificar realmente se essa situação aí, se ele está com algum problema mesmo com a justiça ou se está tudo ok. A gente vai fazer essa consulta agora para ver daqui para frente quais medidas a gente vai tomar. Bom, por gentileza, um Romeo Golf. É o 4-1. 0-3. Ele está contando como procurado da justiça que é a justiça do filho 19222 já cumprindo. Quer ser o cupom confirma e justiça do filho 22 se encontra procurado? Sim, se encontra procurado pela Prodesp. Está procurado. Está procurado. Está procurado? Está. O rapaz será checado com mais detalhes no distrito policial. O que está procurado? Ele tem que ter um pouco esse problema e o que está procurado com mais detalhes no distrito No seu trabalho, o que está procurado com ele? Ele tem que ter um pouco de trabalho. É muito claro que o portão andersou. É muito claro que ele tem que ver a parks e deus. Não está procurado que a gente está procurado. O advogado falou que não consta nada. O que o seu advogado falou? Ele falou pra me vir pra cá e ver o que está acontecendo. Ele vai até a delegacia? Não sei ainda, vou ligar o que chegar lá e ver pra ele. Já foi preso alguma vez? Nunca fui? Não. Sempre foi instrutor de autos? Inclusive, trabalhei na delegacia de Ferrari muito tempo pela siretura. Sempre foi instrutor? Sempre foi instrutor. Foi motorista também. Mais um dia de serviço finalizado. Como vocês puderam acompanhar aí, fizemos a abordagem do indivíduo e foi confirmado realmente que ele estava procurado pela justiça. Então conseguimos obter êxito em recapturá-lo, conduzir aqui pro DP e deixá-lo aí à disposição da justiça. Especial Procurados pela Justiça. Você está acompanhando hoje no programa o especial Procurados pela Justiça. Mas eu quero dar uma dica muito importante pra você. Existe um aplicativo do governo federal chamado Sinesp Cidadão, Sinesp com S. Você baixa esse aplicativo e você pode consultar qualquer pessoa pelo Brasil que esse aplicativo apita, se ela é procurada ou não, pela justiça. Totalmente gratuito. Mas olha o que eu quero te contar de interessante. Muita gente acaba fazendo essa pesquisa. Ou fica sabendo que alguém é procurado pela justiça aí, ela comenta com um amigo policial, ou ela liga pro telefone 181, que é o Denúncia Anônima, ou às vezes liga pra delegacia ou liga para o batalhão da Polícia Militar. E olha o que aconteceu aqui nessas imagens. Esses policiais recebem essa denúncia e teria gente procurada nessa casa. A pessoa que recebeu essa guarnição estava toda nervosa, colocou alguns empecilhos ao trabalho policial e você vai acompanhar o que aconteceu. Daqui a pouco, uma outra pessoa, sabe o que acontece? Permite e libera a entrada da polícia. E aí, o procurado que estava escondido teve um único caminho a seguir, que foi voltar para a cadeia. É hora de ação. A gente tá se deslocando aí pra uma averiguação de maus tratos à criança. A gente vai comparecer até o local pra averiguar. Melhores, né? Ver maiores. Colo aí, vem aqui, mano. Primeiro. A gente tá averiguando aí uma denúncia de maus tratos de criança, mano. A gente vai dar uma denúncia de maus tratos de criança. A gente vai dar uma denúncia de maus tratos de criança. É? Vamos dar uma olhada, mano? Basta um estirador. Qual é o seu nome, meu bacana? Vai ter algum mandado aí pra pegar? Não. O negócio é o seguinte. Tá tendo maltato de criança. Se tiver ocorrendo um crime aqui, a gente tem autonomia pra entrar. Tem uma denúncia de maus tratos de criança. Entendeu? Qual é o seu nome, bacana? É, é isso. É? Sim. Então, abre aí pra gente dar uma averiguada. Tem um mandado pra entrar dentro da minha casa. Ô, bacana. Tá tendo maltato de criança. Ô, grande, mas você tá perguntando se você tá autorizando. Calma, mas farmacinante. A forma não aqui é fazer trabalhador, entendeu? Eu moro na favela, mas na minha favela do Noemi bandido, entendeu? Quem a gente tá te tirando de bandido aqui? Quem tá te tirando de bandido? Eu tô perguntando pra você ser autorizando, entendeu? Pra dar uma olhada. Vamos trocar nele, por favor? Chega aí, bacana. Pode falar, senhor. Ô, irmão. Agora já virou uma abordagem. Se você não vem aqui pra fora, você tá descumprindo uma ordem legal que eu tô te dando. Vem aqui pra fora. Tô falando pra você. Coloca a mão pra trás aí, beleza? O negócio é o seguinte, bacana. A gente não tá te tirando em momento nenhum. Você é trabalhador, pode-se que igual trabalhador, beleza? Eu te desrespeitei como homem aqui na sua casa? Não. Então, beleza. Não desrespeita o nosso trabalho, não, beleza? É, senhor. Porque a gente não tá pra brincadeira aqui, não. Você é trabalhador, não é trabalhador? Então, eu tô aqui pra tá junto com você, beleza? É, senhor. Vou pegar lá. Vou pegar o documento ali, mano. Pega aí, Xará. Vou pra ele aqui, por favor. Ô, bacana. . Você tem criança aí? . Na sua residência agora? . Você autoriza a gente dar uma olhada aí? Porque é como foi denúncia de maltrato de criança, irmão. . Só quero saber se a criança tá bem. . . Tá tudo. . A gente aqui, além de ser policial militar, a gente é pai, né? Então, a gente trata a criança com outros olhos, né? Carinho, né? . 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 Está com seu documento aí, Bacanã, por gentileza. Pega só para a gente encerrar. Está constando procurado. Ele tem um período de... Para... Deixa eu ver. Tem um QTC não diz o que seria de lambado de 3 de 11 de 22. Prescreve em 29 de 1 de 23. Para de execução criminal. Quinta. Para. QSL Copom, digere um talão por gentileza. Equipe está com o mesmo abordado. A gente fez uma pesquisa, consta como procurado. Não volta o... O artigo, né? A gente vai levar para o DP para melhorar a verificação. Você está com algum problema na justiça? Você teve algum problema? Em 2013. Então, está constando para a gente aqui como você está procurado. Procurado? Isso. Está constando. Você já foi assinar? Então, eu expliquei para ele. Eu fui em agosto no fórum. Aí eu dei a entrada na carteirinha. E a advogada falou para ficar chegado que o juiz ia mandar o local para ela, entendeu? Certo. Então, o seguinte, o procedimento agora é o que vai ser. A gente vai conduzir você até o DP. Até o 70 DP. Vai chegar lá, o delegado vai tomar ciência e ele vai ver o que é. Se consta realmente esse mandato ou se não consta. Tá bom? Você é sogra dele? Você é parente dele? Você é sogra dele, por favor? Entrega a casa. O documento é indito aqui. Irmão, nós vamos te revistar. Só porque é uma rotina, tá? Para te colocar aqui, tá? Por gentileza. Trouxemos o indivíduo ao 70 DP, onde foi constatado que o mesmo encontra-se como procurado. E ele permanecerá à disposição da justiça. Especial Procurados pela Justiça. Policiais civis estão à procura de um homem que está comandado de prisão e faria parte da facção criminosa que opera em São Paulo. Este criminoso, procurado pela justiça, estaria num grande condomínio popular residencial. E aí, a polícia se prepara. Muitos policiais, cachorro, para também verificar as questões de drogas, porque essa pessoa trabalha também com drogas. E aqui, nós já temos algumas imagens dos policiais civis chegando nesta região do apartamento com o cão-tanque. O cão-tanque, que é o policial de quatro patas, cheirando tudo em dado momento. Ele falou, espera um pouquinho. Nesta porta, do lado de lá, tem droga. E aí, os policiais chegam fortemente armados, conseguem entrar nesse apartamento e, no final, localizam a pessoa procurada pela justiça. E sabe o que ele disse? O policial disse, olha, você está sendo procurado pela justiça. Você não quis se entregar. E sabe o que ele falou? A minha função é fugir. Só que, nesse dia, a função da polícia foi detê-lo, algemá-lo e mandá-lo para a cadeia. É hora de ação. Já dentro do condomínio, os policiais se preparam para fazer a abordagem. Nesse momento, a estratégia tem que ser seguida à risca. O local seria aqui, mano. O local é um monte de barriga, né? Tá? Passar o cachorro para descender. Daí que você já solta, sobe com o cachorro para descender antes da gente entrar. Chega a informação de que o alvo estaria no outro bloco. É no outro bloco, né, policial? Prendimento, sim. O cão farejador ajuda na identificação de um local suspeito. Prende ela também. Qual que é o seu artigo? Presta atenção. Vai ali, presta atenção. O senhor tem B. Não tem nada. Não, não. Está sombido. A casa dele é sua. Não tem nada em documento. Está procurado em quartico. Você morre também. Eu estou no assalto, senhor. Estou fragil. Eu saí de certinho. Não vou ter o senhor. Não, mano. Presta atenção. Deixa uma coisa para você. A mão fica assim. É desse jeito. Você dificultou o trabalho da polícia. Se você ficar torcendo, você vai se machucar. Concerto? Procurado no quê? No 5-7? 5-7, senhor. Dois assaltos, senhor. Como é que foi a cena aí? B.O. é B.O. antigo de 2018, um de 2014. Como é que foi a cena? É B.O. de uma casa de Jardim Nobre. Foi roubar a casa? É. A vítima estava no local? Estava no local. Foi preso dentro da casa mesmo, senhor. Dentro da casa? Você botou todo mundo no canto lá, carma na cabeça e já era? Isso mesmo. Estava você aí mais alguém na cena? Como é que foi? Valeu nós dois. Os outros dois estão na rua já. Só eu que estou pagando esse B.O. Só porque o cara botou o B.O. para mim. É isso aí. Vai ser um belo trabalho dos policiais. Delegado Martinez, mais um pronto aí para a Dizy, né? Belo trabalho, né? Pode ver. Vai ser conduzido para a delegacia encaminhada. Você sabia que o seu marido estava foragido da polícia aí? Não. Você sabia que ele tinha sido preso e tudo mais aí, né? Sabia. E por que vocês não abriram a porta? A polícia bateu várias vezes aqui e chamaram vocês. O foragido explica as dívidas que ainda tem com a justiça. Eu devo seis anos e pouco, sete anos. Você me aberta? Eu saí de semiaberto, mas minha cadeia mesmo é tudo fechada. Dez anos e dez meses, minha cadeia. Por quê? O 257? 257. Um de uma casa, um de uma moto que eu posso ser acusado. Essa moto não fechou ainda, né? Não, fechou. Estou condenado de dois. Mas a moto mesmo foi acusado, não fui eu. Foi acusado, o da casa mesmo fui eu. Entendi. O jeito agora é pagar o que deve, né? O jeito. O coragido não deu certo. Foi em 2021, né? Não, essa foi a primeira. Foi em 2021, né? Você saiu que dia? Eu saí agora na última do mês 6, agora que foi dia 13. Na saídinha? É. E aí não voltou mais? Não voltei. Então até hoje, até agora, né? Então na verdade a saídinha beneficia, né? Quem já foi preso. Hã? A saídinha beneficia, né? Quem já foi preso, né? Beneficia todo mundo que tá na cadeia, né, senhor? É o direito do preso, né? A não ser nessa lei nova. Tem o direito do preso, mas também tem o dever do preso, que é voltar pra cadeia, né? Se ele quiser, né? Quando não quer, vai preso, que nem você, né? Ele já saiu pra rua, juiz. Depois ele na rua. Se ele quiser voltar, ele volta. Se ele não quiser, é com ele mesmo. Depois vai arcar as consequências, senhor. Se ele não quiser, acontece que nem agora. A polícia vem e busca, né? Eu mesmo não consegui voltar com as minhas pernas. E nunca que eu vou me entregar lá na delegacia, né, senhor? Falar minha algeia e me levaram pra cadeia. Felizmente é isso aí, senhor. Mais uma... Mais uma cadeia pra puxar agora. Você vai tentar de novo na próxima saídinha? Se tiver o próximo benefício da saídinha, você volta ou não? Já é segunda, já que eu cometi esse erro. Terceira não vai ter. Segunda vez que você sai e não volta. Toda vez. Não tem psicológico. Não tem psicológico pra aguentar. Se eu vá por reto, eu não consigo ficar lá. Não consigo voltar com as minhas próprias pernas pra dentro da cadeia, não. A esposa tenta tranquilizar o marido. Você vai pagar isso pelo que você cometeu. Pelo que você cometeu. Você precisa ir trabalhar. Sair e trabalhar e ter sua vida. Tá bom? Então vai de cabeça tranquila. Vamos lá no Tia Ló, vai ver que a gente precisa descer. Você vai lá. Eu já não vou. Por favor. Acontece. O tempo todo? Tempo todo. Quanto for necessário. Enquanto você estiver fugindo, a polícia te prende ou te grava? É isso aí. A porta do ladrão e fugir da polícia aprender a correr atrás. É isso aí, né? A Polícia Civil de São Paulo tem um trabalho enorme na localização de pedófilos. Pedófilos são pessoas que trabalham, sabe com o quê? Eles gostam de ver e comercializar vídeos e fotos de crianças e adolescentes fazendo sexo ou situação de nudez. A Polícia Civil tem equipamento sofisticadíssimo que consegue descobrir que uma linha de internet em determinado local está operando com esse tipo de vídeo. Nós acompanhamos uma operação da Polícia Civil, onde o delegado Estevão localizou que numa determinada casa tinha uma linha de internet sendo utilizada para vídeos com pornografia infantil. Na chegada, o homem que seria o suspeito de mexer com esse tipo de material proibido, sabe por onde ele tentou fugir? Pelo telhado na casa. Mas a casa estava cercada e ele foi preso. É hora de ação. Então, hoje nós estamos saindo aqui de Taboão da Serra, indo para São Paulo, para cumprir mais uma hora de busca e apreensão, para verificar aí crimes contra, crimes sexuais contra criança e adolescente, de uma pessoa que estaria fazendo download da internet de arquivos contendo imagens sexuais e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Os policiais chegam no endereço do alvo. Os policiais chegam no endereço do alvo. Pega o alicate, abre aqui, ó. Senhora, polícia! Vai abrir a porta ou a gente vai ter que arrombar? Uma movimentação estranha chama a atenção. A fuga pelo telhado foi frustrada pela rapida ação policial. Pega o alvo. Polícia! Vem! 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 Pegar o meu celular. Aqui, ó. Tá vendo? Pegar o meu celular. Vem! Já mijado? O que você tem aí? Então vai. Vai, então vai. Dá aqui pra mim. Pega! Vem! Na manha. Dá aqui pra mim o seu mano. Você caçou o que você quis pra sua vida. Vem! 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 Nã manha! Seguem lá! Aqui não tem banheiro. Pegue a polícia primeiro. Lu. Acompanha aí, polícia Correu, por que, senhor? Eu não sei quem é que tá na minha porta Pô, duas viaduras, todo mundo identificado Mas eu tava dormindo Vai Deixa eu ir ao sanitário aqui Com a porta da perna Vamos dar uma olhadinha nos computadores Que tem aí na casa, tá bom? Só mora o senhor aqui? Mora minha filha Meu filho Filho do senhor mora onde? Na da frente? Na verdade é Onde estão os computadores? Embaixo Bom, ela tem o dela aqui Tem computador aqui, polícia Vou pegar Por que você trancou no quarto? Não, é que de repente é bandido De repente o quê? Então falando que é polícia Polícia, polícia Polícia vai fugir pra quê? Hoje em dia vai saber, né? É, tá devendo, né? Ele tá baixando putaria na internet Usando criança Polícia vai fugir O senhor trabalha com o quê? Eu sou feirante Feirante? Oi, senhora, é seu marido? Então o que é que é que é fugir da polícia? É o senhor debaixo? É Olha o que tá acontecendo Obrigado Senhora O seu filho aqui, os dois podem ficar aqui Isso aqui é o mandado Mandado de busca Com o endereço De vocês Em nome do seu marido Foi igual 78 Despedido pelo fórum criminal da Barra Funda A respeito de apreensão Busca e apreensão Dos equipamentos do local A respeito de arquivos Com conteúdo de abuso infantil Vou verificar a máquina inteira Se encontrar a fotografia do senhor aqui O negócio fica complicado O senhor não quer colaborar com a gente? Isso também que o senhor colabora Também pesa a favor do senhor Não tem controle do fórum mini Eu nunca É só os vídeos mesmo Eu tenho noção da equipa assistista Que uma criança é abusada, né? É, mas se não Doide por por mim É coisa parecida É, mas a gente tá falando de pessoa vulnerável A criança vive em 5 anos, 4 anos E mesmo entendendo esse caráter ilícito E nojento O senhor continua com essa coisa? Procurar ajuda, tratamento psicológico Alguma coisa? Não Depois da prisão É bom ser procurado Eu tenho arma aqui, tá, Zão? Arma? Não Drogas? E o senhor só assistia esse conteúdo só? Ou também vendia, fazia comércio Alguma coisa, ganhava de jeito com isso? Não, tipo, a mão Só baixar nada eu assistia? É A sua esposa sabia disso? O seu filho sabia? O senhor foi escondido? É que vai acertar Você tá tomando uma vergonha Do senhor isso daí, né? O senhor sabia que era crime? Tinha noção? Então, hoje nós viemos com o primeiro lado de busca e apreensão Porque foi verificado que nessa residência havia o download e upload de arquivos envolvendo Conteúdo sexual e pornográfico com crianças e adolescentes Então, ao chegarmos na residência, identificamos esse computador Que inclusive estava fazendo, né? O download e upload de arquivos E foi verificado algumas centenas de arquivos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes Então nós estamos fazendo a apreensão da máquina E efetuando a prisão em flagrante do proprietário da máquina E que tipo de crime que ele comete vendo esse tipo de conteúdo? Então, é O crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente Artigo 241B Que é o de manter armazenado na máquina Arquivos com conteúdo sexual infantil Com criança e adolescente Ou, dependendo da situação também O 241A Que é transmitir na internet esses mesmos arquivos E ele está quanto tempo casado com ele? 33 anos 33 anos? Isso A senhora mora aqui? Mora separado dele? Mora junto? Como é que é? A gente mora aqui Porque o crime tem dois cômodos Tem a parte de cima aqui e a parte de baixo lá É E a senhora sabia que esse tipo de conteúdo Ele assistia isso ou não? Ah, eu não Eu nem vejo o que ele faz, não sei A senhora trabalha com ele, não trabalha? Trabalho A senhora faz o que mesmo? Hã? A senhora faz o que com ele? Ah, eu faço o pastel Eu faço o perante, né? Ah, e hoje a senhora não trabalha, né? Hoje não Então, ou seja, boa parte da senhora passa com ele, né? É E a senhora não tinha ação? A senhora não tem acesso ao PC dele? Não, não, não A senhora ficou surpresa com a sua ação? Lógico Eu falei, o que é isso? Não O detido será conduzido ao distrito policial Policial Especial Procurados pela Jornalista Justiça. Voltamos em 30 segundos. Terminando o programa de hoje, eu queria agradecer a sua audiência e principalmente hoje, primeiro programa de 2024. Eu desejo a você muita saúde, muita paz e principalmente muita segurança. Espero te ver no próximo sábado aqui na Rede TV às 22h10. Muito boa noite e aproveite o seu final de semana. Tchau.